Olá e sejam muito bem-vindos, eu sou o Aki, galera, bem-vindos a mais um episódio da nossa série de Lock-In Tutorial de Legend TD aqui E hoje, galera, nós vamos jogar contra a IA Platina Hoje eu quero fazer Lock-In de uma das minhas unidades favoritas, que é o Zeus, tá, galera? O Zeus, ele vem tomando nerfs já há algum tempo, porque ele tava muito, muito, muito forte Só que eu considero ainda uma unidade extremamente forte, e eu quero mostrar pra vocês como utilizar Quais as fraquezas, quais as desvantagens, e o que que você, como que você faz pra começar com essa unidade E construir ao redor dela, tá, posicionamento e tudo mais Vamos deixar o jogo carregar aqui Ok, galera, vamos lá, então vamos de gênio, vamos fazer Lock-In e vamos com o Zeus, tá bom? Deixa eu ver o que nós temos aqui A gente tem um combo bem decente de Zeus e Égua Sagrada Bem como a gente tem um combo bem decente de Zeus e APS, tá? As duas coisas são bem interessantes aqui O meu grande problema é que tá faltando um pouquinho de dano perfurante E eu não gosto da unidade Erum que eu tenho aqui, no caso o Proton, tá? Tá bom, poderia ser pior Vamos mudar aqui um pouquinho Eu vou colocar o Bananal Como é que eu vou matar o Boss, hein? O Boss vai ser um pouquinho complicado Ah, talvez eu não precise de você Talvez a gente tenha que usar o Halo Radiante, né? Acho que isso aqui é decente? Acho que isso aqui é o decente Vai faltar um pouquinho de dano perfurante, mas tá ok, tá? Então, beleza Então, o que a gente vai fazer, galera? Construir o Zeus O Zeus você sempre constrói em cima Uma, duas, três, quatro Na quinta casa ou na sexta, tá? Nunca mais... Nunca menos do que isso, no geral Então, você coloca ele aqui O Zeus é essa segunda unidade E o Zeus é uma unidade que te permite começar com pelo menos Com pelo menos quatro workers Dependendo do start que o seu inimigo fizer Você pode começar com cinco workers, tá bom? Ele não me mandou nada Deixa eu ver com o que ele começou Começou com o Green Devil Então, de fato, é um start de quatro workers, tá? Daria pra ir com cinco Até daria, mas é um pouco mais arriscado, galera Um pouco mais arriscado Conta o Dr. Proton do outro lado, né? O Proton também não me ajuda muito Mas vamos lá Ele não mandou nada agora Então, a gente tem que construir Como se ele fosse mandar Alguma coisa forte nesse segundo round, tá? Beleza A Green Devil ali, ele demora um pouquinho mais a limpar O que que o meu amigo foi? Ele foi de Açora Tranquilo, né? Perfeito Então, quatro workers A gente começou com um Zeus Eu poderia colocar outro de cara já Não é um pensamento tão ruim Ou eu posso simplesmente também dividir dano Colocando um Proton desse lado Também não é tão ruim, não Se não me engano, o Proton vai dividir Tanto aqui, né? Colocar ele ali, tá bom Não tomei nada de novo Tá bom Coloquei alto demais o Proton Ele tomou a maior parte do dano aqui Não tem problema, não, galera Tranquilo isso aqui Beleza Não vou contratar nenhum outro worker Vou tentar Farmar o máximo de dinheiro possível aqui Por isso que eu vou mandar esse snail agora Já que o meu cara, ele tá segurando Ele não tá me mandando nada, tá vendo? Então eu vou mandar o máximo possível Farmar o máximo de renda possível Pra tentar segurar quando ele vier mais forte Perfeito Até poderia contratar mais um minerador Mas não vou O que a gente tem aqui? Tranquilo, né? Perfeito E agora, galera A gente vai com um super combo aqui Que é o combinho com a água sagrada Aqui, tá? Combo que eu gosto bastante Na verdade, eu vou até colocar ela um pouquinho mais pra cima Pra ela tomar um pouquinho mais de agro Perfeito, ok? Essa unidade aqui A habilidade dela é justamente encher mana E o Zeus, quando ele tem a mana enchida Ele consegue disparar um raio Que ele causa muito dano Então, por isso que Zeus e a água sagrada É um combo bem interessante, tá galera? Deixa eu colocar outra unidade aqui A gente vai ter problemas Vou mandar 12 snails Ótimo É, de fato veio o bruto, né? De fato veio o bruto, né galera? Esperado Não sei se esse posicionamento que eu fui Vai permitir segurar Mas A gente vai matar bem aqui E agora eu posso contratar o orca O próximo round tá tranquilo 16, 70 É, não posso ir com mais um orca não Infelizmente Vamos ver, galera? É, limpamos tudo, né? Ficou só o bruto Então tá ótimo, né? Foi um ótimo send aqui Seguramos de maneira muito boa aqui nesse round 20 por 405 O próximo round complicaria O posicionamento tá dos melhores Cara, eu vou contratar mais um orca Vou tentar ir com mais um orca aqui O cara sofreu, legal Ah, e aqui nós seguramos Perfeito Então o cara deles vai tomar um pouquinho de dano ali E tá ótimo pra gente, né? Deixa eu mandar mais uma snail Tentar continuar farmando renda aqui Perfeito Poderia colocar mais um aqui Poderia me ajudar Ou poderia colocar mais um aqui Ou eu poderia simplesmente segurar esse dinheiro Acho que eu vou segurar esse dinheiro Tentar farmar um pouquinho mais de renda aqui Pra conseguir evoluir A égua sagrada pro próximo round Aí a gente fica muito bem obrigado Vamos fazer isso, galera Égua sagrada e Zeus é muito forte O problema é que ela tá compartilhando a mana dela aqui com o próton Cara, eu não gosto de próton Vamos tentar reenrolar e ver se aparece outra coisa Cara, parece um escudo dourado Geralmente eu gosto mais dele E eu gosto mais do grande javali Do que do bunker no geral Além disso Você como dano mágico É um pouco mais interessante Do que o ralo radiante O problema é que se eu fizer isso aqui Eu não mato o boss, né? Se eu fizer isso aqui Eu não mato o boss Então vamos com o ralo radiante mesmo É bom Ah, a round tem um cunhelo Eu recebi 40 Tranquilo, nada, né? Vai vazar um pouquinho, infelizmente Ou não Vazar vai ser Por muito pouco Não vai vazar É, vazou um pouquinho Perfeito Subi 40 175 Infelizmente não vai dar pra gente evoluir Na verdade dá se a gente mandar um desse Vamos mandar um desse pra farmar renda No próximo round a gente tá bem E daí eu posso inclusive contratar mais workers Perfeito Esse round aqui eu só quero evoluir esse cara Pronto Tá ótimo, tá? Agora no próximo round a gente vai Que seja até um exagero da minha parte Eu posso simplesmente Evoluir você Vai no ar substância Vamos evoluir o Zeus então Enquanto que ela tá um working Pronto Deixa eu É O que é melhor O round é um round complicado pra ele É um round complicado pra ele Mandar uma linha de frente aqui E se a gente vai conseguir fazer um estrago É um round difícil pra ele É um round fácil não Ah, ele fez um triturador de ossos Tá bom Triturador de ossos segura muito bem esse round Então só não vai passar por causa do triturador de ossos Mandou 40 em mim Interessante É um round que a gente consegue segurar tranquilo né Próximo round é um round tranquilo também Relativamente Eu posso ir até com dois workers Talvez Acho que não na verdade Assim já tá ótimo Olha só O triturador segurou né galera Não deu pra ganhar a grana que eu esperava ganhar aqui Mas tá bom Nesse round galera Eu vou colocar um carinha desse desse lado Mais uma égua sagrada aqui Perfeito É mais que o suficiente pra segurar Pra gente Um round ruim de ir na verdade Quanto bom Andar Então ok A gente vai farmando um pouquinho Um coelho Engine spam no outro joguinho lá É o pé Não ia tirar o próton Ah deixa ele lá Então por enquanto tá tranquilo Eu tomei mais 60 Dá pra ir com mais um worker ainda Mas dessa vez eu não vou Só porque no próximo round Eu preciso Evoluir a água sagrada É Ele não conseguiu segurar Então esse cara aqui Deixou vazar Interessante Nosso oponente Do outro lado O outro cara segurou Porque esse cara aqui Deixou vazar Muito pouco né Muito pouco Ele deixou vazar Mas tá bom Se tiver alguma coisa A gente já ganhou uma rendinha extra Legal galera Tamo bem Nessa partida a gente tá bem Tá construindo bem ao redor dos zeus E tudo mais Zeus e água sagrada no início É muito tranquilo de jogar Galera Geralmente também Eu não fico sem unidades Cheio 1 É porque realmente Eu não gosto do próton Quando eu estou usando o zeus Em outros contextos O próton é muito bom Mas no contexto Quando você tá usando o zeus O próton Ele meio que atrapalha Nesse caso aqui Eu quero evoluir você Pronto Então a gente tá bem Pra esse round Não preciso me preocupar Para o outro round Eu vou um pouco mais pesado No outro round Eu vou um pouco mais pesado Nesse round Eu não preciso ir pesado não No próximo round A gente vai pesado E Ele tá ok Posso inclusive Contratar mais um work Nesse round Beleza Caras aqui Eles tankam muito bem Esse round Então É um round tranquilo Por conta disso Adoraria ir com mais um worker Aqui Mas eu acho que é meio suicídio Na real Nós vamos Arriscar Mais um worker aqui Nossa o cara lá Deixou passar Pena que eu não mandei Pena que eu não mandei Hum Tá bom Posso mandar uma marmota Aqui Que vai segurar Bem no próximo round Sinceramente né É o parte do dano dele Aqui É Até uma mistura de mágico Com Com Coisa Tá Vou mandar um pouco De tank Aqui Esperando ver Até quantos pontos A gente vai ter Dependendo quantos pontos A gente vai ter Muda o nosso Sending Nesse caso Nesse caso aqui Nesse caso aqui Não mudou Como assim mesmo Nesse round Eu quero construir Poder colocar Isso aqui Dessa forma Mais um Zeus Isso aqui não é o suficiente Isso aqui não é o suficiente Isso aqui não é o suficiente Infelizmente não dá Não dá pra colocar É Vamos ver o que dá Então Esse round aqui Provavelmente vai vazar É definitivamente vai Tomei um sand de 160 ainda Só que eu acho Que vai vazar lá também Infelizmente a gente Não tem dano perfurante O suficiente Pra esse round Então Aí complica Nossa vida Nossa ele fez Um discípulo Vazou lá Tranquilo E aqui pra gente Vazou Mas eu acho Que menos Um pouquinho menos Vazou ali também E o outro Boate Infelizmente limpou Oh no 270 Tenta no próximo Eu não tenho Exatamente Bons tanques Pro próximo A gente vai ter que Tentar fazer alguma coisa Infelizmente tomamos Muito dano aqui Tá vendo Lá ele não vai tomar Tanto dano assim Mais um murky Pelo menos Ah Tá bom Ah Você Deixa eu ver Tá bom Eu quero colocar Você aqui E vamos evoluir Você Perfeito E além disso Não vai dar Tá bom Vamos assim Tem que mais um Aqui Tá bom Pronto Vai dessa forma Deixa eu ver Se esse cara Mata boss Ele mata boss O discípulo Aqui vai conseguir Matar o boss Independente Do Sending Do Sending Do outro lado Ele também mata Boss Se ele mata E mata bem Boss Em vez de passagem Ah Recebi mais 140 Interessante Interessante Na verdade Bem interessante A gente Bem forte Desse cara Eu diria Ah Talvez vaze Pouca coisa Não Não vai vazar Nada Legal Isso vai me permitir Contratar mais alguns Worts Menos Tá bem Ah Para o próximo round Quero mandar Alguma coisa É Vamos mandar um Mímico Aqui junto Nesse Round Nós queremos Colocar você Ele já vai Começar A me ajudar E muito Ah Com tudo Esse cara Vai vir Para esse lado O boss Pode ser que dê Problema Por conta disso Mas tá bom Vamos dessa forma Aí galera Mímico Eu tenho um problema Do Antler Aqui O Antler Vai segurar Muito tempo O boss Vou tentar levar Uma tartaruga dragão Para dar dano mágico O problema é que A tartaruga dragão Ela vai Tomar os danos iniciais Ah Com certeza ele segurou Independentemente Do mímico Achei ou não E fora que ainda Atacaram meu mímico Tá zoando Ah Jogo Por que faz isso Comigo Ainda Ainda dá uma zoada Ainda dá uma tirada De onda Aqui Tá bom Tá bom Tá bom Do outro lado Passou Desse lado De alguma forma Também passou Uau Pouco Pela quantidade De coisas Que eu mandei Mas é alguma coisa Já vai fazer O boss dele Sofrer um pouco Nós temos De mago Ah Temos mago Hum Mago é bem forte Pra gente Ah Vou contratar Dois workers Aqui Esse round Vou mandar um pouquinho Só pra Por conta de fazer Dinheiro Definitivamente Queremos mago Ah Colocar mago Nisso aqui Porque agora Além desses caras Atacarem mais rápido Ele regenera Manda mais rápido Então ficou bem O pé Ah Seria interessantíssimo Aprimorar isso aqui Mas não dá Eu vou colocar Outro de cá Dá uma segurada E vou colocar Você aqui em cima Pronto Acho que isso aqui É mais do que o suficiente Pra gente segurar Essa onda E a próxima A próxima onda É um pouco mais complicada Mas a gente se vira Tem um send decente Aqui pra esse round Vou tentar mandar Outro dino Só pra tentar Fazer mais estrago Ainda nesse round Um round Super decente Da gente mandar Coisas não Mas tá bom Dá a linha de frente Aqui e ele se vira Oh no Será que já tomou dano De cara Tá bom Vamos ver Nossa Ele ainda fez um javali Aqui Uau Definitivamente Esse cara aqui Segurou Ah Talvez eu não Devesse ter puxado Esse monte de worker Aqui Ou a gente vai tentar Sobreviver assim Porcão pra salvar O game Meu cara Não é tão forte Nesse round Ele é bem forte No outro Vou comprar Até mais workers Aqui Menos um O cara aqui Deixou passar Interessante Meu cara Do meu lado Tá forte Talvez a melhor onda Da gente enviar De novo Seja no boss Ou seja No décimo quarto Por enquanto Eu ainda não vejo Estratégia melhor Do que continuar Farmando aqui O máximo possível Pra tentar Pra tentar Ter mais coisas Do que ele Ah Nesse round Galera Eu vou colocar Um ralo radiante Aqui Porque ele vai me ajudar No décimo quarto E além disso Eu vou colocar Outra unidade Aqui em cima Acho que Essa configuração Aqui tá ok Deixa eu ver Se eu matar tudo Eu não preciso Figurar Então Vou mandar mais workers Aqui Interessante Evoluir esse cara Pro próximo round Evoluir um Javali também É interessante Deixa eu ver O que vai dar Pra fazer aqui Galera Tá andando muito Toda hora Uau Vê como é que tá lá Não sei se 120 É Devinvelmente 120 Não é o suficiente Pra segurar isso aqui Porque essas unidades Elas não são tão fortes Nesse round Agora eu vou segurar Pro décimo quarto Décimo quarto Também não é tudo A gente tem que segurar Pro boss Mesmo Boss Iris Nosso bot Lickou o bot Dele de novo Interessante Forte Bom Não é o suficiente Mas tá bom Acho que aqui Eu já tenho uma ideia Do que mandar Legal Ah Eu quero evoluir você E eu quero Na verdade não Eu quero evoluir você Que é melhor Tá vendo A gente fica melhor Pra esse round E tá bom Vou comprar o orca O décimo quarto Não é tão ruim Mas o décimo É melhor Ele não tem dano mágico A principal fonte de dano dele Tá no discípulos E tá no javali É 229 Uau Essa unidade Ela destrói Nesse round Destrói 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 Não é um round Que eu deveria Estar muito preocupado Tranquilo né galera Na verdade Que é muito forte Nesse round Ah O outro bot Deixou passar Do meu lado também Ok A gente faz Às vezes Do nosso bot Aqui Aqui Esse cara Também faz Às vezes Ok né galera Tem que Segurar Para o nosso Companheiro Às vezes Infelizmente Eu não vou conseguir Fazer Às vezes Completa Oh no Bom né Vamos amaciando Aqui para o rei Com um pouquinho De dano Só Perfeito Legal Ah Esse round Eu quero evoluir Evoluir você É importante É Eu vou contratar Mais uma Égua sagrada Para ajudar Ainda mais A gente Na recuperação De mana E tudo mais E daí No próximo round A gente vai Um pouco mais pesado De duas Snails Pelo menos Repara galera Eu estou juntando Há vários rounds Para mandar O round Correto Contra o inimigo Tá Meu carinha aqui Ele está mandando Toda hora Então isso aqui É um problema Gigantesco Perfeito Ah Tá No próximo round Eu quero Você Preciso de alguém Para socar Dano Para segurar Dano Aqui Seria interessante Contratar uma máquina De cerca Eventualmente Eu não sei se a gente Vai conseguir Na verdade Na verdade Um cavaleiro Fantasma Aqui Não é uma ideia Homem de cavaleiro Fantasma Duas snails E eu vou segurar Um pouquinho Para contratar Pelo menos Um iremito Seguramos Para o nosso amigo Perfeito Aqui eu quero Evoluir você Talvez Evoluir você Ao invés de Evoluir você Nós queremos Evoluir você Melhor Queremos Colocar mais Um Zeus Aqui O outro round É um round Mais complicado Ainda Mas tá bom De Zeus Aqui E vamos tentar Fazer o máximo Nesse round Aqui Para o nosso Amiguinho Aqui a gente Vai de iremita Beleza Recebemos 300 Também Bem considerável Muito bom Os bichos de trás Não receberam O dano de impacto Do javali Segura bastante Como assim Ele ainda tá Bem forte O cara tá Muito forte Uau Oficialmente forte Olha a quantidade De discípulo Atrás Vai passar Mas não muito Uau Não muito Limpamos Nosso lado Nosso amigo Vai deixar passar Um pouquinho Deixa eu ver Se a gente segura Se a gente segura Para ele A gente segura Tá tranquilo E aqui dos dois lados Passou Então assim Maravilhoso Não é o suficiente Para a gente ganhar Mas é o suficiente Para a gente fazer Um belo estrago E agora A boa onda De cima A décima terceira Ah Na verdade G Será? Não Faltou um pouquinho Ou no Tá bom né Um pouquinho Disso aqui Eu quero mais Desses caras Aqui agora Você Envolui você Mas faltou um real Sério Vou colocar mais Alguns desses caras Aqui em cima E tá ótimo né Na verdade Eu quero mais um Zeus Só que Ele adiciona mais Do que colocar dois Desses caras Ali em cima Tranquilo E agora galera A onda da gente ir Esse round agora Não é um round ruim Mas o melhor round É o 18 mesmo Ele mandou um monte De novo Próximo round É muito ruim Da gente ir Então realmente Não vale a pena Segurando aqui Com uma certa facilidade Já ele lá Já tá sofrendo Um pouquinho Olha só Bom Não tá sofrendo O tanque dele Nem morreu né E aqui Aqui deixou passar Ih Nosso amigo Deixou passar E muito também Uh Complicado Pode ser complicado De lá ele segura Tranquilo Daqui Eu já não sei Out Galera Não é o mundo ideal Não Tá bom Seguramos Tranquilo Vamos Mais vocês Aqui Talvez mais um ralo Pro próximo round Já pensando no próximo round Tá Esse ralo Aqui Deixa eu colocar um pouquinho Mais de linha de frente Que a gente vai precisar E daí nós vamos pesado De novo No próximo round Galera Pesado Pesado de novo No próximo round E é isso Então é isso né Começamos com esses Zeus Construímos ao redor Eu contei pra vocês Que Zeus Com APS É muito forte De fato é Tá Só que além disso A gente ainda contou Aqui com a ajuda De Pegasus Égua Sagrada E tudo mais Isso aqui é um combo Insano Pra melhorar ainda Nosso combo A gente tinha um porcão Aqui Pra fazer nossa linha de frente Então assim Tá muito bem Obrigado Eu acho que ele mandou mal Aqui Se tem um send ruim Da parte dele E agora Pra esse round A gente vai com Xamã A gente vai com Você A gente vai com Você Perfeito Mais um ogro Tranquilo Vou tentar mais Alguns workers aqui Esse send aqui Foi bem grande Da parte dele Só que um send Que a gente segura Tranquilamente Round ruim Pra ele mandar Nossa Meu bot Deixou passar tudo Uau Ainda bem que eu tô aqui Né bot Ainda bem que nós tamo aí Bom Eu adoraria Contratar um líder Do bando Se possível Aumentar o ataque Desses caras É um Excelente aqui Mas Uma boa opção Bom Dá uma segurada aí Ah Pronto E aqui a gente quer Evoluir você Pra ter mais dano Ainda nesse round A gente quer Evoluir você Vai me ajudar Até os últimos momentos Aqui Eu vou colocar Mais um APS Aqui Pra aumentar Ainda mais A velocidade De ataque Desse cara Esse arco Da justiça Aqui tá Bufadíssimo Bufadíssimo Tá bem galera Vamos com um mol Pra aumentar Ainda mais A defesa Desses caras Eu quero um Eremita Beleza E o resto De snails And bem alto Bem forte Nesse 140 da gente Nós mandamos 1040 dele Vamos ver se ele vai segurar Que pior que Tô achando que vai Faltou um 4 olhos Aqui Muito bom Era o que dava Pra fazer A gente Conseguiu segurar ali Meu carinha Vai deixar passar Mas não muito Dos dois lados Passou Então o GG Ah O rei tá com pouca vida É isso Dessa vez Fomos protagonistas Aqui na brincadeira Né galera Totais protagonistas Aqui E lá Assim Já era É isso É assim que se joga Com Zeus É assim que se posiciona Em relação a dividir Dano com ele E tudo mais Vocês viram o posicionamento Você sempre vai procurar A borda do arco Do range Que ele tem Assim você vai conseguir Dividir os ataques Você quer que no início O Zeus tanque um pouco Você não quer que ele Não tanque nada Um pouco Pode ser pra ele Mas grande parte É com split E com split Que tá fazendo lá Da wave day Tá bom Mais que um prazer Ter vocês comigo Que ele abraçou Que até o próximo episódio Tchau 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 tchau